Esta época do ano costuma deixar as rodovias de todo o país com fluxo mais movimentado se comparada com outros períodos na região nordeste, por exemplo, não é diferente. Muitas famílias seguem para os litorais baiano e capixaba e para contribuir com a segurança, a polícia estrategicamente está no trecho. William viaja de São Manuel, interior de São Paulo, para Porto Seguro. É a primeira viagem da família para o sul da Bahia de carro. São mais de 1.600 quilômetros. Após ser aprovado na fiscalização da Polícia Militar Rodoviária, recebeu as orientações para a última parte da viagem. Então, todo mundo que a gente para, que é de fora e não conhece, a gente pede para ir bem devagar, aproveitar o passeio e segurança. Deus abençoe a viagem. Não é planejou. Fizemos um planejamento aí, deram feiras para mim, daí aproveitou e falou, ah, vamos, ajuda bem, né? Principalmente a gente que não conhece a estrada, né? Daí é bom, né? A gente fica mais alerta, né? Na campanha educativa voltada para as férias escolares, teve a apreensão de um carro. O veículo está com o licenciamento vencido. O militar diz que é momento dos motoristas planejarem. As famílias aproveitam as férias escolares dos filhos para conciliarem algumas situações, tanto de viagens rumo às praias, cidades vizinhas, sítios, quanto naqueles deslocamentos de lazer dentro das cidades. Então, consideravelmente o fluxo é impactado e aí temos algumas orientações importantes. A BR-418 interliga a BR-116 em Teoflotone até a divisa de Minas com a Bahia. A rodovia passa por cinco cidades do Vale do Mocuri. O militar pede aos condutores atenção em deslocamentos longos. Mas nós precisamos que realmente os pais, tios, avós entendam a necessidade de um transporte seguro dessas crianças. Sabemos que as crianças em casa vão ficar agitadas, elas querem sair, elas querem se divertir, mas a Polícia Militar Rodoviária precisa que essa diversão seja segura. Esses rolos são de linhas chilenas ou com cerol. Estavam com adolescentes à beira da rodovia, mais um risco de acidentes nas férias, segundo o Policial Militar Rodoviário. Preocupa e muito. As pessoas podem olhar na internet, muitas pessoas perderam as vidas ou tiveram lesões gravíssimas, inclusive com amputações de braços e pernas, em decorrência da linha cortante, que é o cerol e a famosa linha chilena. Então, a Polícia Militar Rodoviária pede aos pais que orientem os seus filhos pequenos para que evitem utilizarem essas linhas cortantes, principalmente em proximidade de rodovias. Aos ciclistas pedimos que utilizem aquelas antenas nos veículos para minimizarem os riscos. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado.